Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como conseguir Robux grátis. Isso mesmo que você ouviu, Robux de graça. E olha, essa plataforma é super segura e foi com ela que eu consegui meus primeiros 300 Robux no Roblox. E é totalmente de graça. Sim, gente, vocês vão conseguir ter Robux. Eu tô super ansiosa que eu vou ensinar isso pra vocês, gente. Então vamos pro vídeo logo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. E a plataforma que vai estar nos proporcionando Robux é a Microsoft Rewards. E ela é super segura, tá, gente? Não precisam se preocupar se sua conta vai ser banida, porque ela não vai. Eles vão no Google, procurar por Microsoft Rewards e vai clicar no primeiro link que aparecer pra vocês. Aí já vai abrir pra você fazer... entrar na conta, na sua conta, ou você se cadastrar. Eu apertei em entrar logo porque eu já tinha uma conta na Microsoft Rewards. Então não precisava de eu me cadastrar de novo, né, gente? Aí eu entrei aqui, como vocês podem ver, e eu tenho 174 pontos disponíveis aqui pra eu resgatar alguma coisa. Mas com esses pontos não dá pra resgatar nada, tá? Aí aqui, rolando a tela pra baixo, tem algumas atividades, missãozinhas pra você fazer. Que é super fácil de fazer, gente. Aqui vai ter esse prêmio aqui, que ganha 100. 100 pontos você vai ganhar se você fazer essa missão. Mas eu vou mostrar daqui a pouco. Primeiro eu vou mostrar aqui como resgatar o Robux. Você tem que conseguir 3 mil pontos pra resgatar 200 Robux. Isso mesmo. No que eu tinha resgatado, era 100 Robux por 1.500 pontos. Então é a mesma quantia, gente. Você vai lá, consegue os pontos, e é só vir resgatar que vai te dar um código pra você colocar lá no Roblox. Aqui agora eu vou mostrar as missãozinhas, gente. É só apertar e entrar nas missãozinhas. É só apertar em cima das missões, os 10 pontos. E ali, ó, já vai ficar verdinho, como se você já tivesse ganhado os 10 pontos. E é só ir clicando, fazendo as atividades, gente, que você vai conseguindo tá ganhando. Olha aí eu fazendo. Aí eu vou fazendo, abri uma aba, e depois eu volto pra mesma aba que eu tava. Vou entrando, e vou voltando, vou entrando, e vou voltando. E aí eu vou ganhando esses pontinhos aí. Eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei esses pontinhos. Pode ter feito essas atividades, essas missãozinhas aqui embaixo. Tem essa aqui maior, que ganha 150 pontos. Nesse primeiro quiz aqui que eu tô apertando, você já vai ganhar 100 pontos só de fazer ele. Então, eu aconselho a vocês colocarem, pausarem o vídeo pra ver em qual que eu tô acertando, anotarem. Porque quando a gente for pra outro servidor, que eu vou mostrar outros servidores do Japão e Estados Unidos, pra conseguir pontos mais rápido. Aí é bom vocês salvarem, pausarem as respostas, que vai ser igual nos mesmos servidores lá. Aí aqui eu fui respondendo aleatoriamente, porque eu não sabia as respostas, gente. Gente, sinceramente, eu não sabia. E eu fui chutando, só fui chutando. E aí eu errava, acertava. E saindo, 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 saindo. Aí terminando, aqui já mostra que a gente ganhou 100 pontos, gente. Já mostrou, aí a gente volta lá pra telinha e tá lá. Já ganhei os 100 pontos, 329 já, mais as missãozinhas e, ó, tô feita. Mas agora eu vou mostrar nos outros servidores como ganhar mais pontos. Pra você mudar o seu servidor lá do Google, você tem que baixar esse VPN aqui. Esse verdinho, VPN Lat, ilimitado e seguro. Tem que você baixar esse daqui, você vai entrar e vai tá sim dentro dele, gente. Pra vocês não baixarem um errado. Vai tá sim e mostrando vários servidores. Lá da Austrália, do Brasil aqui o nosso. Tem da Argentina. E lá pra baixo tem do Japão, tem dos Estados Unidos e tudo mais. Aí eu vou escolher esse daqui, que é dos Estados Unidos. Deixa eu vir aqui. Assim que a gente escolher um país, vai carregar os estados dele. Pode escolher qualquer um, gente. Eu prefiro escolher os de cima, Miami, Nova York. E é isso. Aí vocês vão conectar e permitir a solicitação de conexão. Aí vai aparecer lá em cima já uma chavinha quando conectar, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa chavinha ali, ó. Pra aparecer essa chavinha, você já tá conectado. E voltando aqui pro servidor, vocês vão ver que já tá em inglês. Que é a língua lá dos Estados Unidos, inglês. E aí vocês vão fazer as missões que nem lá o do Brasil, o servidor do Brasil. E vocês fazem tudo bonitinho, apertando, saindo. Aí aparece de 10 pontos pra fazer aqui. Aparece lá no Brasil também. E aparece em outros servidores, do Japão. E aí vai indo. Vai mudando o servidor, mas vai continuar as missões iguais, gente. Que também tá recomendando algumas missões que não aparecem lá no começo. Aqui, Artisa Artéria. Que se você tem que acertar todas pra você conseguir os 50 pontos. Que a gente clicou na de 50 pontos. Só que dessas 10, eu respondi só 4 certas. Então, eu acabei não ganhando muito ponto não. Vocês vão ver no final. E aconselhando novamente, se alguém achar esse quiz aqui pra responder. Anotem o que eu tô errando. Pra na hora que vocês forem fazer, vocês acertarem tudo. Pra conseguir já os 50 pontos de primeira. Mas depois tem como refazer e conseguir o resto dos pontos que eu não consegui. Chegando aqui no finalzinho do quiz. Eu só acertei 4 de 10, gente. E ganhei só 20 pontos de 50 pontos. E ali já tá me mostrando mais missões pra eu fazer. Aqui tem aquela grande que eu mostrei no servidor do Brasil, gente. E é a mesma pergunta. As mesmas perguntas. Só que eu acabei não salvando na cabecinha o que tinha que fazer. Então, eu errei tudo de novo. Por isso que eu falo. Anotem, gente. É um conselho muito bom. Anotem que aí não vai ficar atrasando pro lado de vocês. E é um conselho que eu acabei não usando. Por isso que eu fui errando, errando, errando. E acertando algumas que foi no chute mesmo, gente. Pra ter acertado, né? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Aqui a gente acabou de novo de fazer o quiz e apareceu até umas missãozinhas lá embaixo, o que no servidor do Brasil não aparece não, tá gente? Mas aqui aparecem e isso é muito bom porque é mais pontos. A gente arrastando aqui pra baixo tem muitas mais missões pra vocês fazerem do que do servidor do Brasil. Aí vocês fazem, gente, e vai ganhando ponto, vai ganhando ponto que logo logo vocês conseguem juntar tudo que vocês precisam. Aqui eu fui fazendo umas missãozinhas, fui apertando e entrando em outra página e voltando, gente. É só apertar em cima da missão, esperar carregar a página, que eu não esperei nessa, que é só clicar e esperar que aí você volta e tá feita a missão. Mas esperem carregar a página todinha, tá gente? Pra vocês voltarem porque às vezes buga e não dá certo, não ganha o ponto. Aí vocês vão entrando, fazendo, vão entrando, esperem carregar. E aí voltem, vão fazendo, vão fazendo, vão juntando, juntando, que daqui a pouco vocês estão com os 3 mil pontos e pegam os 200 robux. Gente, 200 robux é muita coisa pra quem não tem nada, né? Eu fiquei muito feliz nos 100 robux que eu ganhei de primeira, gente, e vi que funcionava. E aqui tá os 300 robux que eu peguei, gente, que eu resgatei. Olha direitinho. Pra resgatar também é super fácil. Vai tá aparecendo pra você enviar e vai tá enviando no e-mail que você cadastrou na Microsoft Rewards. E é super simples, vai chegar o e-mail, pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. Eu reenviei só pra vocês verem que é verdade, gente. Aí vai tá aparecendo as etapas que você tem que seguir. Você tem que copiar aquele pin ali em cima que vai tá aparecendo. Aí eu vou mostrar pra vocês como que faz tudo direitinho. Vocês vão pegar esse pin, vão copiar ele e vão entrar nesse link que tá aparecendo na primeira etapa aí. Assim que você entrar, carregar tudinho, você vai colocar o pin que você copiou aqui, onde eu tô colocando. Embaixo do código e vai resgatar. Como eu já resgatei antes, não foi, gente, mas o de vocês vai ir e vai dar certo. Mas é só seguir isso e pronto. Eu espero que vocês tenham entendido como mexer passo a passo e o jeito que eu expliquei. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar nos comentários, podem fazer que eu vou responder assim que possível. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E foi isso, gente. Espero que vocês consigam seus primeiros Robux. E não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscreverem no canal e ativar o sininho. Vai me ajudar muito, gente. E beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.